Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Dicão e Gato, dicas para seu pet. Hoje, nós vamos falar sobre por que a cadela castrada ainda entra no cio e a gata também. Vamos lá! Então, pessoal, a resposta, na verdade, é muito simples e, infelizmente, isso ocorre com uma certa frequência ainda na clínica veterinária. O que que acontece? Quando o animal vai ser castrado, ou a cadela ou a gata, se ficar lá fragmento de ovário ou ovário inteiro, a cadela ou a gata, mesmo castrada, mesmo sem o útero, se ficou fragmento de ovário, ainda vai ter produção de hormônio sexual feminino e, consequentemente, ela vai ter o cio. Então, um dos benefícios da castração, que é não entrar mais no cio, principalmente na cadela, que tem um sangramento mais pronunciado do que na gata, na gata a gente quase não vê, esse benefício não vai ter, vai ser perdido. E aí a cirurgia não vai ter aquele valor todo que você pode estar esperando. O problema disso é que se você realmente depois quiser retirar esse fragmento de ovário, ou ovário inteiro, se tiver ficado, vai ser uma nova cirurgia e é uma cirurgia mais chatinha de fazer, porque vai ter que ficar lá procurando o restinho de ovário que ficou. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre por que minha cadela ou gata, mesmo castrada, ainda sangro. Se você gostou, curte aí, compartilha, inscreva-se no nosso canal, siga-nos também em nosso Instagram, não deixe o fantasminha da maldade não deixar você curtir e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço! Se ficou fragmentinho lá de orar, então, uma das que não é, não deixe o fantasminha, é o que mesmo? É o que mesmo? Abraço! Abraço!